Não para, 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 não para. Gostou do trem bala? Gostou? Vai gostar ainda mais, o estresse vai aumentar. Quem não gostar de estresse não fica aqui. Aqui tem todo dia, aqui não é tapioca não. Fazendo média para um lado, para o outro não. Torcedor não gosta disso, ele gosta da verdade. Do olho no olho, o trem bala diz, dá no que der, doa quem doer, goste, quem gostar. Dumaneto tem razão, um lado odeia, o outro ama, daqui a pouco o que ama odeia e vice-versa. Pronto, esse tom aqui, nós não vamos mudar. Vou fazer um rápido levantamento, em um minuto, para cada um responder. Atenção, olha o prejuízo que deu no jogo do último, no clássico, no último clássico do ano. Trezentos e cinquenta cadeiras danificadas, cento e vinte e dois mil reais de prejuízo. A pergunta é, Sérgio Ponte, quem paga essa conta língua firina? Ceará Esporte Clube. Por que o Ceará? Porque as cadeiras quebradas foram lá da torcida do Ceará. Torcida do Ceará brigou com ela, brigou com a do Fortaleza, as cadeiras danificadas. Mas, se for lá na área do Ceará, e deve ter sido, até o Apo consta na turma, é o Ceará que paga. Não tem problema nenhum. Trembala, o Castelão foi recidido. Os clubes, é como se fosse um bife. Eu aluno, bifei para a festa. Se danificou isso daqui, tudo bem. Claro, o mandante foi o Fortaleza. Então, o Fortaleza vai pagar? Não. Não vai pagar. Fortaleza é no mandante. Acontece a confusão, foi toda do lado do Ceará. Então, por justiça, o Ceará paga. Passa adiante. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí o raciocínio dele. Eu me lembro agora, Renilson, do Euler, que foi ex-secretário, foi o melhor que passou, em que ele defendia a tese de que, ao lado das torcidas organizadas, o Castelão fosse banguelado, retirasse as cadeiras, para evitar exatamente, ele está coberto de razão, como acontece na Alemanha. Aí, entrou no ouvido, saiu um outro. Mas quem paga o prejuízo, Renilson? Olha, retirar as cadeiras acontece na Alemanha, acontece na parte lá do Grêmio, vai acontecer no Maracanã, quer dizer, aquele setor ali, o Maracanã, terá uma geral, o governo do estado já aprovou, o Flamengo entrou com um pedido. Olha, quem vai pagar é o Ceará, o mando de campo do Fortaleza. O Fortaleza é o responsável pelo estádio, alugou o estádio para o jogo, para o Clássico Rei. Agora, o Ceará quebrou, vai pagar. Passa adiante. Tudo bem. Homem, marro! Fala, trem, bala! Eita, o Ceará levou toda a culpa, hein? Coitado do Robson, vai pagar! Não veste por aí, não. Vai pagar. E eu te pergunto, cadê o pacto, rapaz? Rachadinha, rachadinha, rachadinha. Cadê? Cadê o pacto, rapaz? Não, não, não. Pela lógica, Ceará e Fortaleza. Ceará porque quebrou lá, também quebrou a cadeira lá do time Fortaleza, pouca. Agora, Ceará porque... Mas, o Fortaleza é o mandante. Também tem culpa do cartote que foi o mandante. A responsabilidade do estádio é do Fortaleza. Para mim, os dois. Mas eu tenho uma dica aqui para dar. Muito importante. Maurinho! Por que que você não paga uma vezinha? Paga, Maurinho! Passa adiante. Está vindo aqui a viagem do trem bala. Ela é borbulhante, não é? Ela é estressante, não é? Ela leva você aos píncaros do nervosismo. Mas você gosta das verdades do trem bala aqui do canal 5 TVC. Você aqui, Rádio Povo, CBN, AM 1010. E agora, passa adiante!